É que é interessante, gente, que o senhor está faz, se tiver like, se tiver like ele está faz. Se tiver som, ele está faz. Então, a gente se meteu a pensar o bebê que chama a gente da mulher. Eu estou na minha. Olha, o senhor que ela puxou a cabeça do ministério. Sobe! E antes de acontecer essa, 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 ao que pena, Deus quer falar com o meu filho. Ou vai mostrar uma igreja, a qual o filho vai morar no céu, na verdade, lá dentro da fé do cairado. E eu não sei o que é que ele quer falar isso. Quando você está estourado, a... Qual é o rádio aí, o reflito, eu estou estourado. Mas ela vai falar que não é, vai, aí você não vai. Aí você é tão bom que me provou que não é uma pessoa de prédio. Você está fazendo o seu? Você está fazendo o seu? Eu estou fazendo o meu bônus, eu peço o caio e bate. Eu puxo o caio aqui, lá. Pé! Aí eu estou fazendo o que é assim, ó. Eu peço o rosto de olhos. E peço. E peço. Qual é o que você pode fazer uma história assim? Você pegar um chio caio e bater assim. Pé! Pé! Você faz um chio caio com a doente, é porque ele abre uma espelha, ele é povo, ele esquece. E a igreja do Senhor, a igreja militante, é carnal para os grandes do governo, tem que ter autoridade para enfrentar o mal. E naquela noite eu estava lá, eu ia pagar a cidade, que eu não deixou o juízo. E eu não me dei das minhas. E eu tinha aquele tipo, assim, não pega de montagem aqui. Os caras da nação, que é lá, o que você quiser, chuga, vai lá para aquele montagem. E eu não me dei doente.